Enquanto em algumas partes do mundo existe um medo por causa da rápida queda da população de abelhas, em Nova Iorque a situação é inversa. Os moradores mostram que mesmo numa metrópole é possível achar uma forma de contribuir com esse possível futuro problema. No 76º andar deste hotel, que fica perto do Central Park, a 220 metros de altura, são criadas cerca de 180 mil abelhas. É considerada a colmeia mais alta do mundo. O projeto faz parte da iniciativa verde do hotel. As abelhas são usadas na polinização de plantas com flores, incluindo muitas frutas e legumes. No total, são seis colmeias produtoras de mel. Em Nova Iorque, o número de colmeias registradas subiu dez vezes nos últimos cinco anos. Atualmente, são trezentas, apenas seis anos depois de a cidade legalizar a apicultura. E a maior parte das colmeias está nas alturas. Os apicultores usam os espaços em telhados de prédios residenciais e até comerciais para a criação. O presidente da Associação de Apicultores de Nova Iorque, Andrew Coté, explica que a situação não é uma novidade, mas passa por um período de renascimento, se tornando mais popular nos últimos anos. O período coincide com o crescimento da população em todo o mundo, com o declínio acentuado da população de abelhas, por causa de um fenômeno pouco conhecido que destrói colônias inteiras. Uma das razões pode ser a excessiva exposição a pesticidas e produtos químicos, principalmente em áreas rurais. Em Nova Iorque, isso não acontece, e a produção de mel sobe junto com os outros números. Tudo apto para consumo humano e recebendo elogios de clientes que afirmam não ver diferença no fato de a produção ser em um galpão na zona rural ou em um telhado de uma grande cidade. Iniciativa interessante, hein? Hoje aqui, Dori Bucô, tirando dúvidas do nosso telespectador sobre direitos de consumidores e de fornecedores também. Dori, vamos lá. Mais algumas perguntas aqui. A Lourdes, de Jacarezinho, no Paraná, disse que o filho dela recebeu uma multa da cidade de São Paulo, mas ele nunca esteve na cidade de São Paulo. Ele mora em Fernandópolis e agora vai ter que pagar e vai ficar por isso mesmo, Dori? Então, Lourdes, nós temos que fazer o seguinte. Deve existir a JARI, que é uma junta de apuração de recursos de multas em fração de trânsito, para se providenciar um recurso. É difícil eles aceitarem, mas o que tem que demonstrar é onde é que estaria esse filho, né, dirigindo em tal lugar. Tem algum cartão de ponto, algum documento em que prove que nesse dia, nesse horário, ele estaria nessa distância, impossível dele ser autuado. Demonstrando que é um veículo chamado clonado, que é exatamente para poder fazer a apuração da responsabilidade. Aí passa, então, de ver se a atividade administrativa passa a ser uma atividade criminal de ser apurado. Então, tem que entrar com o recurso. Ah, mas eu vou ter que pagar? Se pagar, depois eles vão reembolsar. Também é um assunto meio complicado. Tem que provar onde estava naquele dia e naquele horário. Então, a pessoa, a vítima tem que provar que é vítima. Parece estranho, mas a pessoa que já é penalizada sem causa ainda tem que provar que não estava lá. Mas é assim, não fui e fiz a lei. Não fui e fiz a lei, você só explica. Tá bom. Olha só, a Cláudia, ela é do Rio de Janeiro, comprou um presente para o Dia dos Pais, que é dia 14, mas hoje é dia 2 ainda e ela disse que ela tem como período de troca só 10 dias corridos. Dá para fazer alguma coisa nesse caso? Você entendeu? Eu acho que eu entendi. A loja que deu esses 10 dias. A loja falou, nossa, tem 10 dias para fazer troca, mas ela comprou para o Dia dos Pais. Só o pai que vai decidir. Só o pai que vai decidir no dia. É, então é o seguinte, parabéns pela iniciativa de comprar, o seu pai vai te agradecer. Então, se eu fosse você, já que essa loja só quer te dar 10 dias, que a política da troca, se você comprou na loja física, a decisão é dela. Geralmente era 30 dias, mas se ela dá 10 dias, então o que nós podemos fazer? Dá uma dica, combina com o seu pai, faz de conta que ele tinha 14 agora, domingo, e vê se ele gostou. Se ele não gostou, você vai e procura trocar. E nunca mais volta nessa loja. É a minha ideia, porque senão, se não tiver defeito, não vai ter obrigação de troca. Mas o importante é que você lembrou do seu pai, isso eu acho importante. Tiana Brito, de Itabuna, na Bahia. Meu sogro comprou um carro financiado, pagou 15 mil de entrada, dividiu o restante, mas um ano depois de estar pagando as parcelas, ele faleceu. A família fica com a dívida, Dori? No falecimento do ente querido, o que se faz é um levantamento das dívidas remanescentes, que restaram, que sobraram. E o chamado espólio, o chamado patrimônio, ele vai cobrir aquele valor até o limite do que foi deixado de bens. Então, se ele deixou um determinado imóvel, e esse imóvel tem um determinado valor que é venda, então, o valor dessa venda, até essa venda, é possível cobrir essas tais dívidas, mas não existe essa obrigação. Sim. Pergunta sobre carro. José Augusto de Minas comprou um carro, pagou 44 mil e 800 reais, mas a nota fiscal que ele recebeu dessa compra é de 33,3 mil. Eu tenho direito de reclamar ou de ser ressarcido por isso? Se eu que eu entendi aí da sua pergunta, você tem total direito. Marque, como é o nome dele? José Augusto. José Augusto, marque uma lei, é lei federal 8137, 8137, lei federal, 27 de dezembro de 1990. Tem um artigo que é o artigo primeiro, tem um inciso que é o quinto, está escrito lá, é crime tributário você, o fornecedor, não entregar a nota fiscal ou documento equivalente na venda de produtos ou na prestação de serviço, pena de reclusão de dois a cinco anos. Isso é crime tributário, é a mesma lei do imposto de renda, essa lei que o pessoal está usando no Lava Jato. Para você ver o tamanho do crime que está se cometendo contra você. Dori, mais uma de carro então, o Jorge de Minas, ele está para comprar um carro financiado, presta atenção no que você falou aí sobre busca e apreensão. A pergunta dele é o seguinte, o que dá para fazer para que isso não aconteça comigo, além de pagar em dia? Tem alguma cláusula em lei que me isente dessa situação? Isentar de cumprimento da lei, não. O que pode existir é você procurar urgentemente, antes de acontecer o atraso da mensalidade, se você já prever isso, uma renegociação, talvez até ampliando o prazo, diminuindo o tamanho da mensalidade, mas eles não, se for banco então e financeiro, é terror, eles fazem favor para ninguém, então eles vão poder talvez pegar mais dinheiro de você, com mais juros, para você não se atrasar, mas desistir, eles vão tentar fazer de tudo para que você continue pagando, porque banco vive de juros.